Acompanhar o movimento da gangorra de preços de verduras, legumes e frutas faz parte da missão da Central de Abastecimento de Goiás. A mudança de estação reflete na variação de preços. Esses produtos oscilam demais no mercado e essas temperaturas também interferem diretamente. Esse é um período de uma estação mais fria que cria-se muita expectativa de alta de produto devido à incidência do frio. A caixa de 20 quilos da abobrinha verde está em alta de 60%. Chegou a custar 50 reais em janeiro e essa semana sai a 80 reais. O chuchu também teve alta de 50%. Para não sentir tanta diferença no sabor e no preço, o melhor é aproveitar alimento da época, como quiabo, pimentão, aproveitar a safra da mexerica e da melancia. Aqui é a lei da oferta e da procura. O produto de manhã pode estar barato, à tarde pode estar nas alturas. A vilã da vez hoje é a vagem. Quanto que está a caixa da vagem hoje? Hoje ela está em média de 100 reais, porque no mercado não tem no mercado, entendeu? Quando na roça falta, falta aqui também. Então se vocês olharem no mercado, não tem vagem. Por isso que está a expresso. E o quiabo está a 120. Quando o pessoal procura e não tem, o preço sobe? O preço sobe e vai lá em cima, entendeu? Fica lá nas alturas.